Bom, o legítimo, o pior, é que disso tudo que está acontecendo, nesse separar, que quem vai se lascar é só eu, só eu, por quê? Não sei se eu conto, se eu não conto, acho que eu vou pensar, galera, se eu vou contar a vocês ou não. Olha pra aqui.